Estamos aqui no Cenáculo, o local onde Jesus celebrou a última ceia dos seus discípulos. Também nesse local, eles ficaram guardando, até que do alto foram se revestidos do poder. Claro que não era assim, eles fizeram uma igreja nesse local. Talvez essa pedra ainda é original da época do Cenáculo e aqui desceu o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, Atos capítulo 2. Então estamos exatamente nesse local, o local do Cenáculo, o revestimento de poder dos discípulos. Muito interessante aqui, o Cenáculo, também é onde Jesus celebrou a última ceia dos seus discípulos. Aqui também Jesus se foi do ressurreto, apareceu a eles, eles estavam todos com medo, reunidos, quando o Senhor Jesus chegou e apareceu a eles aqui, o Cenáculo. Então, muito interessante o Cenáculo.